Ainda no bairro Santa Rita, a vítima do disparo de arma de fogo foi presa por furtar o barro do suspeito de ter atirado, né? Tudo isso em menos de 24 horas. Meu Deus do céu! Moeda, dinheiro, olha lá, aquele isotônico, cigarro, cigarro, né, que aparece ali, e um martelo, e tem também um cortador de unha. Ei, Alessandro, confusão é essa, hein? Ô Nico, e olha só que situação, o suspeito de ter furtado aí esses materiais todos que a gente vê aí nas imagens, é esse que eu falei agora há pouco, que teve aí essa tentativa de homicídio por parte do dono do bar, né? Que é o suspeito também de ter feito, de ter atirado contra esse homem. O que que aconteceu? De acordo com a polícia, o dono do bar teria atirado nesse homem na sexta-feira, né? Que é essa ocorrência que eu disse anteriormente, porque esse homem estaria furtando objetos no bar dele. Isso durante a tarde. Menos de 24 horas depois, durante a madrugada do sábado, a polícia, fazendo ali uma ronda, identifica esse suposto ladrão com uma mochila em uma atitude suspeita, e ele estava na avenida Washington Luiz, no bairro Santa Rita. Esse homem, assim que viu a polícia, ele teve uma atitude suspeita, tentou se livrar de alguma coisa ali. A polícia, então, fez a abordagem e... bingo! Encontrou com esse homem aí, próximo a ele, a mochila com produtos. Esses produtos que a gente vê aí, ó, pacotes de cigarros, chocolates, isqueiros, bebidas. Tinha também uma faca, dois aparelhos celulares, furadeiras, entre outros objetos, e R$ 1.766,60 em dinheiro. Esse homem, como eu disse, ele tentou se livrar dessa mochila, assim que ele viu a polícia, mas a polícia localizou ali, bem pertinho dele, esses materiais. Isso durante essa ronda, né? A polícia abordou esse homem. A polícia continuou a fazer essa ronda e identificou que havia um estabelecimento, um bar ali na região que estava arrombado. O proprietário do estabelecimento, então, foi acionado, foi até o local e reconheceu todos esses materiais aí que estavam com o homem, como os materiais que haviam sido furtados do bar dele. O suspeito, então, foi encaminhado para a delegacia, amigo. É contigo? É comigo. Tem lá o negócio de cortar a unha, martela, furadeira. Meu Deus do céu. Confusão, gente. Pleno Natal. Misericórdia. Ei, Alessandra.